Olá, meus amigos! Estamos aqui, então, para mais um vídeo, né? E vamos naquela anarquia! Se você não é inscrito no canal, se inscreva! Eu estou precisando, até quarta-feira, de mais 10 inscritos para cumprir meta. Tá? Que a gente tem que terminar esse ano 2023 com 10 mil inscritos. Estamos com 9.570. Até quarta-feira, agora, eu preciso estar com 9.580 para continuar a meta. Perfeito? E dá aquele like de mestre, né? Ou um like de falso mestre, mas tem que fazer alguma coisa, né? Então, ajudar o canal, porque aí o YouTube divulga essa anarquia toda nossa aqui, ok? E a gente tem live de segunda a sábado, isso. Exceto às quartas-feiras, às 20 horas, né? São três partidas ao vivo, ok? A gente comenta, brinca lá. Já tem uma galera, mais ou menos, uns 70, 80, que todo dia entram, né? E a gente quer aumentar esse grupo, quer tornar a live centenária, né? Então, vamos ter que ter 100 mestres ali, ok? Então, é isso aí, pessoal. E domingo, às 4 horas da tarde, sendo que quinta-feira e domingo é o torneio. Na quinta-feira, o torneio do mestre Eusébio. E no domingo, o torneio do mestre Mago Negro, ok? Dito isso, vamos a essa maravilha do mestre I Aladim, da Rússia. Ele fez essa poesia, né? Isso daí é uma poesia, esse diagrama é uma poesia, realmente. Esse, sim, ajuda você a entender o jogo de damas, né? O conjunto dessas 11 diagonais, as 4 linhas de diagonais que tem, de conjuntos, né? Que é a grande diagonal, que também é chamada de carreirão. O tric-trac, que é a bidiagonal, né? A tridiagonal, que nós chamamos de grande retângulo. E o quadrado, né? Então, você começa a entender toda essa anarquia. Então, essa poesia que Aladim fez em 1935, nos encanta até hoje, né? Então, é isso aí, é um estudo do jogo de damas, tá? Porque se não tivesse aquela peça lá em G7, estaria em parte a partida. Como que branca evita que a preta se livre dessa peça aí, tá ok? Vamos ver essa anarquia aí, como que funciona? Aí tem uma ideia diferente dos outros, ok? Amanhã eu trago a resposta. Um grande abraço e até o próximo vídeo.